Música Eis-me aqui, tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê, o coração não sente O corpo responde, minha alma não mente Sou da glória, lixo do coração Já, Senhor, se não tenho razão Mas eu não quero ser tão racional Espírito Santo pode se achegar E fazer morada E fazer morada Espírito Santo Mora em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Eis-me aqui, tantas fraquezas Diante da tua grandeza O que se vê, o coração não sente O que se vê, o coração não sente O corpo responde, minha alma não mente O que se vê, o coração não sente O que se vê, o coração não sente O que se vê, o coração não sente O coração não sente O que se vê, o coração não sente Baça morada em mim Eu te convido a nunca mais me deixar aqui Faça morada em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Faça morada em mim O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu te convido A nunca mais Me deixar aqui O meu coração é o teu lugar Faça morada Eu venho fazer morada Em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Faça morada em mim Em mim Eu venho 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 Eu venho